Sexta-feira, fim de tarde. Nem o frio e nem o trânsito intenso na capital paulista impediram a casa cheia no ginásio poloesportivo Blamir Marques. E se a torcida estava confiante? 5, 5, 5 a 0, Corinthians. Confiança que virou concentração nos vestiários dos dois times que já esperavam um jogo duríssimo dentro de quadra. E assim foi. Jogo pegado, muito disputado, com ótimas defesas. E quem abriu o marcador foi o Corinthians, aos 15 minutos de jogo com o Pepita. Davies fez mais um antes do intervalo, com falha do goleiro Baranho. A gente está sobre fez alguns erros individuais. O segundo gol, o erro individual foi meu. A gente tem 20 minutos para reverter isso. E a gente tem que manter o foco, a concentração. Tem mais da metade do jogo para jogar ainda, tem mais 20 minutos. E agora eles vão ter que vir para o jogo, vai abrir espaço, a gente tem que saber aproveitar. Mas claro que dentro do nosso padrão defensivo que está muito bom. O Atlântico voltou melhor no segundo tempo e descontou com esse gol de garrincha. Mas a noite era a mesma do alvo e negro paulistano. Davies fez mais um. O gol de Keke do Atlântico até assustou. Mas os gols de Pepita, Índio e mais um de Davies sacramentaram a vitória por 7 a 2 e uma classificação tranquila a serem finais. Todo mundo se propôs a dar um algo a mais. Então as coisas têm que ser aquele algo a mais, aquele esforço a mais. E aconteceu. Fico feliz. Vou para casa realizado hoje. Vou procurar descansar que quarta-feira tem outra guerra no final da Liga Paulista. A Liga Paulista